O que fizeram? Fizeram uma foto aérea da cidade, na gana de conseguir mais dinheiro, no desespero, porque gasta-se demais, gasta com publicidade, gasta com 45 milhões de flor, gasta com almoço de 700 mil, alguém tem que pagar essa conta. Então foram lá, tiraram uma foto aérea da cidade e pegaram a população carente, que às vezes colocou apenas uma eternite pra cobrir a caixa d'água. Cobrir a caixa d'água, já falaram, não, não, a área é construída. Vai lá o carnê de mais 200 reais por... Poxa! Então, Vitão, atropelaram, porque pra ter esse aumento, deveria ter uma fiscalização, a planta, através de uma planta aprovada, viria o carnê, não, assim, principalmente, não que esteja errado, mas atropelaram as etapas. Poderiam, como a V. Exª disse, você do meu tempo, a V. Exª, avisar a população, falar, olha, a sua casa aqui vai ficar mais caro, porque você colocou uma eternite. Você vai ter a eternite ou vai deixar? Correto, vereador. Até a galinheira, o João da Rizeira tá falando, tão contando o galinheiro, fez o galinheiro a área construída. Absurdo, né, João da Rizeira? Não, então, aí pega a população que paga 150, 180 ou 200 reais de PTU no ano, vem mais 300. Manga, 2.600, veio de 158 reais. De 158, 2.000, sabe que absurdo? Sobrou 15 vezes mais, praticamente, vereador Renan. É o desespero de querer cobrar impostos, o desespero de querer tirar da população o valor pra poder pagar os luxos que tem no Palácio. V. Exª vai receber, porque começou uma parte da cidade, vai lotar seu gabinete lá também. É importante, é importante. Temos que se mobilizar aqui. É importante essa atuação de V. Exª e vamos lutar pra que possa rever ou dar um prazo pra essas pessoas poderem pagar. Pra finalizar, vereador Vitão, acabou o tempo. Obrigado, vereador Ferreira.